Aquela gota ali tá aqui, e ele levanta e fala, é carga! Eu não sei se estamos num país sério, mas nosso país não é sério. E é porque, porra, os cientistas de outros países a se matarem, a procurarem cura do Covid, vacina do Covid, nossos cientistas aqui matam, inventam, caipirão do azar. E aí tá tipo, porra, tá tipo criamos nossa própria pandemia. E aí, porque noutros países, notícia mesmo assim, epa, subiu o número de mortos por Covid-19 aqui, dele a jornal, subiu o número de mortos por caipirinha de azar. E aí, então, tipo, criamos nossa própria pandemia, e depois, esse país mesmo, não é sério, tá porra, pessoa, PR, tá preocupado com futebol. Não, futebol não tá dando dinheiro como nos outros países. Mas como é que futebol vai dar dinheiro aqui? O país onde nome de jogador é doutor Lami, porra! Foda-se! Mabululo! Buá! Porra, você quer futebol aqui, porra! Mas vocês estão bem? Estão? Estão bem vocês? Não, porque eu não tô. Não, não dormi bem. Confusão, mosca entre mosquitos, três horas. Porra, não, que hora? Oiê! Sai daqui, porra! Vocês é estes. Comenta pra quem? Oiê, porra! Comenta vocês. Há quem diz que a fama traz dinheiro, há quem diz que dinheiro traz fama e vida TV fechou. Mas também tá bom. Porra, dá pra só me regocear, tô na rua. Depois eu tô fodido, não tenho dinheiro, nem nada. O Ui que te assistiu no programa, você se encontra com ele no táxi. E o Ui que não sabe ser fã, te encontrou no táxi, Deus já montou que o Ui, porra, não gosta de coisa, eu tô em vagundão, ainda quer gritar, XI, Ui, você ainda paga táxi. XI! Esse é aquele Ui, comedores, esse é aquele Ui, aquele humorista, esse é o humorista. Vocês já deram conta que, tipo, já notaram que uma boa parte dos famosos aqui na banda vivem de aparência. E aí, esse é um âmbito que vocês veem, é só uma boa doença. Vocês vão ver mesmo bem, somos fulano. E aí, estamos pedindo ajuda pelo fulano. Você fica assim, porra, e aí é mulato. Tá onde os carros, fatabu? Tá onde? A casa. E aí, não, mas sério, sério. Porque assim, aqui na banda é assim, e aí. Porque os famosos, por vezes os famosos aqui na banda, não é porque eles querem viver de aparência, o público exige. O público exige. O público mete na mente que, tipo, porra, se vocês já aparecem ali naquele programa X, no programa X, tem dinheiro. Tem que ter. Hoje, ontem, só para vocês derem conta aqui, porra. Quando eu ir me conheço, ok, me conhece mesmo, mas tô fudido. Atenção aí, ó. E aí, quando eu ir me conheço, mas tem uma cena. Ontem eu fui assistir o jogo. Tava a ver o jogo. Chegou o Wim, me olhou mesmo bem. Ei, porra, skype, porra, bel. Fudido. Gosto bem do teu vídeo, mano. Porra, mano. Porra, faz sentido ou não? Eu sou uma birra, mano. Sou uma birra. Sou uma birra, meu irmão. Sou uma. Só lhe falei, porra, eu não vou te mentir, não tem um combo. Porra, você que é famoso. Chegou e tem me deixando a mão. Não, porque o público meteu isso na mente. E não é só o público. Os polícias também têm essa cena. Eu fui assaltado ano passado. Fui assaltado e fui a correr até numa esquadra. Para falar que me assaltaram. Cheguei lá, o polícia olhou na minha cara. Esse não é aquele palhaço. Chegou, né? Eu que então? Te fatigaram? Estava andando a pé? Porra, moleque, Deus, você não tem carro. Não, porque o público exige. O público exige essa cena. E uma coisa que eu vi. E não dei. Tipo, eu já fiz piada de todo tipo. Todo tipo de piada. Regra de três. Piada de política. Mas não vou me dizer. O que me meteu é o famoso. Ou o que está a me meter famoso é o meu olho. Sabe o que mais me doeu? O que mais me doeu é o que ano passado. Falei tanto do meu olho na live da TPA dos cegos. Não me levaram. Valeu! Não, estou a contar mal. Me levaram. Só que naquele dia como a recepção também era cega. Então me falaram. Vamos daqui. A moça que está me levando. Passou, saiu. Foi. Vem daqui. É daqui. Vamos. Assustei. Estou lá fora. Onde eu entrei. Saí mais lá. Epa. Não, mas sério. Olha. Eu falo muito do meu olho. Normalmente. O meu que me doeu é na escola. Bullying o caralho. Pô. O raio me chega. Eu tenho os olhos sexy. Foda-se. Xiii. E uma cena. E uma cena que acontece. É que tipo. Não vou desmentir ou não. Eu falo muito do meu olho. Mas sé que a olho é o mesmo gato. É necessário mesmo você se aceitar da cabeça ao rabo. Sério, mano. Sé que a olho é o mesmo gato. Porque todo tipo de conselho te toca. Principalmente nessa fase. Skype. Mão puto. Já está a ficar famoso, bom dengue. Mas tem que ter visão. Visão, bom dengue. São mãos que me tocam. Está a ver? Você vai na igreja. Pastor fica tipo soltar contra ti. Irmãos. Jesus está a ver. Abrem os olhos. Abrem. Abrem os olhos. Sinceramente. Eu já. Eu tenho um tempo que eu não assisti a aula de geometria descritiva. Porque o professor só queria falar de vistas. Chegas lá. Olha. A pessoa está aí. Tirem a vista de cima. A vista de baixo. Professor, só tenho uma. Só tenho uma. Não vou tirar essa. E uma cena que me doeu o bué. Foi quando uma vez. A minha mãe comprou dois hambúrgueres. E eu comi os dois. A minha mãe chegou para mim e disse. Porra, você tem muito olho. Eu disse. Mas tem certeza. uma cena que é só e não sabe. Eu sou o primeiro filho dos meus pais. E todo mundo que é primeiro filho quase foi a bordo. Quase. Por isso é que os mais velhos batem com os menores. Você não vê o teu irmão e o meu irmão e o meu irmão te batem sem bordo? Porque já não podia existir, pô. E a. E a quase foi a bordo. Quase. Porque meus pais fizeram o filho muito cedo. E a primeira coisa que lhe viu na mente. Paracetamol e Coca-Cola. Primeira coisa que lhe viu na mente. Um paracetamol e uma Coca-Cola. Ele disse. Vai sair. Só que eu era um espelho mais estúpido. Estressado. Abracei o útero. Mandaram a Coca-Cola. Mandaram para esse namorador. E dois feijos. Bate no olho. Saiu uma metade. Ficou assim. Até hoje. Mas eu adoro. Adoro o bom e falar do molho. Porque assim. Não existem pessoas deficientes. Existem pessoas com detalhes especiais. Eu tenho um detalhe especial. Contigo tem. Hoje tem um detalhe especial. É um detalhe especial. É um detalhe especial. É um detalhe especial. É um detalhe especial. Mas uma coisa que acontece. Aqui na banda. É que tipo. Qualquer um quer ser famoso. Qualquer um. Principalmente os músicos. Os músicos. E depois não escrevem. Adorçam. E aí. Não escrevem. Os músicos não estão a escrever. Porra. De repente. Passou no estúdio. Tipo. Nada. Também já é cantor. Ele fica mesmo como cantor. Lá no estúdio. Estou bem calçado na cozinha. Aham. Aham. Isso. Aham. Não me preocupa nadar. Porque o peixe nunca se preocupou em nadar. Ai, ai, ai. Faz o poste. Tira. Já dá som. Acabou. Ah, 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 ah. Ai, ai, ai. É nóis. E o nome mais incrível. É que tipo, música pode ser bem podre. Mas se no filme está stop. Não tô. E oi, doi, 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 doi. Acabou. Que ainda sou, porra. Ai. Porra, qualquer um fica famoso aqui, men. E depois... Desculpa, eu tô a trabalhar, meu irmão. Nossa, foda, mano. Vira. Vira. Se não tens nada pra fazer Que estás bem atirado Vem cá, vem, vem gozar Tu, 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 tu